Oi, tudo bem? Segunda, nossa aula de número 20, dia 16 do mês 4, 26 do mês 4, 26 de abril, aula de ciências humanas e vamos falar sobre a população indígena. Mas vamos indígenas de começar com essa aula, vamos fazer uma coisa indiferencinha hoje. Vamos começar com a leitura, né? Para incentivar vocês a que estão em casa, a lerem, né? A continuar praticando essa leitura. Então, hoje, vamos começar nossa aula com uma leitura, 20 de leitura. Vamos lá. Conclui só da leitura do texto da Galinha Ruiva. Olha só a Galinha Ruiva aqui para o Luiz, tá? Bom, era uma vez uma galinha luiva que vivia com seus pintinhos em uma fazenda. Um dia, ela resolveu fazer bolo de milho, afinal, era muito saboroso. Mas, para isso, precisaria da ajuda dos seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho? O gato, o cachorro e o corpo responderam que não. Ele não poderia. Então, a galinha teve que fazer tudo sozinha. Quando o bolo foi pronto, todos os amigos se aproximaram, pois o cheiro estava bom demais. Então, a galinha Ruiva disse, já que ninguém me ajudou a preparar o bolo e todos estavam muito ocupados, somente eu e meus pintinhos iremos comer. E foi assim. A galinha Ruiva deu a lição em todos os seus amigos preguiçosos. O que a gente aprende com isso? Que se o nosso amigo pede a nossa ajuda, a gente precisa o quê? oferecer a nossa ajuda. A gente pode, a gente ajuda. A gente não pode só chegar no finalzinho e querer o quê? Ganhar aquilo também. Certo? Então, vamos lá. 26 de abril, aulas de ciências humanas. Eu vou fazer o nosso slide mais uma vez. Mostro o texto para vocês. Deixa só o slide aparecer para a prova. E aí, é quase mágica. Bora lá. A gente vai continuar com o nosso tema, nossas raízes, os povos indígenas. E aí, a prova traz sempre uma imagem para vocês conseguirem criar dentro da imaginação de vocês a ideia de que a prova está falando. Bom, ciências humanas, vocês já sabem, então vamos seguir aqui. Bom, quando ouvimos falar da colonização portuguesa na América, lembramos logo da descoberta do Brasil. Por que descoberta? Por que era para fazer assim? Porque não foi, a gente já falou sobre isso, não foi uma descoberta. Por que a gente descobre? Aquilo que ninguém nunca viu. No caso do Brasil, foi a chegada dos portugueses ao Brasil, ao território brasileiro. Tá. Pensando, será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Lembra que a Pôr já falou isso com vocês? Antes da chegada dos portugueses, não existiam povos, sociedades, abrindo na nossa terra? Bom, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram quem? Os indígenas. E, por contrário, os indígenas, então não foi uma descoberta, certo? Todo mundo concorda com a prova? Então, quando eles chegaram, será que foi uma chegada pacífica, foi uma chegada tranquila? Ou será que aconteceram coisas, que a gente vai descobrir, sair no decorrer dessa aula, que transformaram, na verdade, essa chegada em uma coisa um pouco dolorosa, um pouco não, muito dolorosa e custosa para quem? Para os indígenas, né? Vamos lá. A imagem aí, na verdade, já é dos indígenas trabalhando para os portugueses, né? A construção de casos, que já é um pouco diferente da moragia dos indígenas, a gente vai ver isso aqui também. Mas é lógico que eles tinham habitantes no novo mundo, no caso, os indígenas. Mas eram, o que, os diferentes povos indígenas? Povos indígenas. Por que diferente? Porque a própria minha já falou com vocês que não se trata de um povo só, que eram vários, que apareceu aqui na aula de Eduardo, fala sobre isso, sobre esses vários povos, para inclusive vocês pesquisem sobre. Bom, o processo que promoveu o primeiro contato entre portugueses e indígenas foi o encontro de culturas, ou uma conquista, ou um desencontro de culturas. Por que a própria está falando desse encontro de culturas? Os indígenas, eles moravam aqui no Brasil, certo? E aí chegam essas novas pessoas. E aí existe o quê? Esse encontro. Só que quando eles se encontram, será que houve respeito? E quando a gente encontra um amigo, a gente se comunica, e tem aquela ideia de respeitar. No caso do encontro dos portugueses com os indígenas, será que esse encontro foi um encontro amigável, ou será que esse encontro, na verdade, rolou uma batalha, teve algum embate? Bom, e aí esse desencontro seria um desencontro na cultura por uma falta de respeito, de você respeitar a cultura do outro? Será que foi assim? Vamos refletir sobre isso. A colonização portuguesa teve como principal característica a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Lembra que a Pró falou que aqui no Brasil existiam de 3 a 5 milhões de indígenas? Pronto. Essas batalhas entre indígenas e portugueses fez o quê? Com que houvesse a morte de milhões desses indígenas, e a gente chegasse a esse número tão pequeno que existe hoje no nosso território. E a grande questão é, por que esse embate? Imagine só, você está aí na sua casa, e aí chegam pessoas desconhecidas e dizem não, eu vou morar com você agora. E aí, o que você faria? Você iria lutar por sua casa ou você iria deixar as pessoas viverem e elas passam ficar muito? Foi bem, mais ou menos isso que acontece aqui no Brasil. Os indígenas que já estão aqui chegam esses portugueses e dizem não, você está aqui, você chegou primeiro, mas aqui vai ser meu. E aí, eles começam a entrar em batalha que não é uma batalha, na verdade, fácil para os indígenas, né? Bom, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou os povos indígenas. A gente sabe que aqui na América do Sul, a maioria dos países, a gente fala o quê? O português. Mas existe países que falam o quê? o espanhol. E aí, todos esses espanhóis, eles saem também, assim como os portugueses, em busca de novas terras, e eles chegam aqui na América, e eles começam a provar o outro lado do nosso continente. A gente vai ver isso, né? Quando a gente... Quando eu trouxer para vocês o mapa para mostrar direito, não se preocupe, eu vou trazer e explicar essa vinda de europeus para a América do Sul. E aí, o que acontece? Bom, esses europeus, na verdade, os indígenas, os espanhóis, eles chegam para o outro lado da América, e aí eles fazem a mesma coisa dos portugueses, eles começam a exterminar os povos indígenas. Por quê? Porque eles querem a terra. E aí o poder, na verdade, deles é maior, porque eles têm o quê? Armas mais potentes, armas melhores, e acabam tomando e matando esses indígenas. Certo? Bom, a coroa portuguesa. Por que a prova está falando aqui sobre coroa portuguesa com vocês? Porque em Portugal existia o quê? O rei. E esse rei é que dava o quê? As ordens. E aí, esse rei, na verdade, uma coroa portuguesa, durante as grandes navegações. O que seria essas duas navegações? É quando esses portugueses, eles entendem o seguinte, olha, a gente precisa sair aqui de Portugal e começar a procurar novos lugares, certo? Para dominar e ver o seguinte, olha, quando a gente dominar esses lugares, a gente começa a explorar e vender o que tem lá para a gente conseguir o quê? Mais dinheiro. Bom, durante as grandes navegações, tinham como principais objetivos a expansão comercial, e a busca de produtos para comercializar na Europa. Seria o quê? Para obter dinheiro. E aí, eles chegam no Brasil e começam o quê? A arrancar, a derrubar as árvores, a upar o Brasil, que é uma maneira bem valiosa, e a explorar os minerais que aqui encontram. Então, eles pegam esses materiais e começam a levar para a Europa para conseguir o quê? Dinheiro. Então, eles meio que exploravam o Brasil e pegavam o que eles exploravam aqui e levavam para a Europa para poder vender lá em Portugal, porque Portugal fica na Europa, e ganharam dinheiro. Então, o Brasil serviu para enriquecer ainda mais Portugal. Vamos lá. Em 1500, que é a data que se fala muito, que seria a chegada dos portugueses aqui no Brasil, mas a Fó já falou, inclusive, na aula de linguagem, que existe a possibilidade, e que alguns historiadores, pessoas que estudam sobre esse assunto, de que essa chegada tenha sido, antes, não teriam, essa data. Bom, os primeiros portugueses que desembarcaram no Novo Mundo, que é o que eles chamavam dessa parte aqui da América, tomaram posse da terra. Só que a Pró falou, chegou e disse, não, tem os indígenas aqui, mas isso aqui vai ser meu. Eu quero, eu posso, e vai ser meu, vou tomar para mim. Bom, e eles tomam posse da terra, e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com esses indígenas, designados pelos portugueses de selvagem. E por que os portugueses chamam esses indígenas de selvagem? Porque são diferentes, porque se vestem diferente. Porque o Brasil, o clima do Brasil, ele é um clima quente, então as pessoas usavam, os indígenas usavam poucas roupas, e aí eles estranham isso, eles estranham a cultura diferente, a forma de trabalho ser diferente. os portugueses começam a chamar esses indígenas de selvagem. E você? Bota aqui embaixo no comunicado para cá, ou você concorda que esses indígenas eram selvagens, ou que eles eram indiferentes, que possuíam a cultura diferente? Eu quero a resposta de vocês aqui embaixo, tá? Bom, alguns historiadores, essas pessoas que estudam sobre isso, chamaram o primeiro contato entre os portugueses e indígenas de encontro de cultura, porque agora a gente falou com você, vai vir mais cedo. E aí a gente falou, pagou para pensar, será que foi um encontro? Um encontro não é uma coisa amigável? Mas percebemos que o início do processo de colonização, que é você pegar eles, quando eles chegam aqui e dizem, não, a gente vai começar a formar isso aqui, vai ser do nosso jeito agora. Foi um desencontro de cultura, que mais correspondeu ao processo de extermínio de submissão dos indígenas. Que foi essa ideia que a Bó falou com vocês. E lá, os indígenas irem para uma batalha e não terem muitas chances. Por quê? Porque enquanto os indígenas usavam arco e flecha e outras armas que eram feitas artesanalmente, artesanalmente, esses portugueses, eles usavam o quê? Espingarda e armas que usavam a pólvora e que os indígenas nunca tinham visto, né? Tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por eles. Como a gripe é como é que foi. Então, vocês podem perguntar, não, peraí, calma aí. Como assim uma gripe vai matar alguém? Bom, ainda mais naquele tempo, uma gripe. Então, assim, naquele tempo lá, em um pouquinho, essas pessoas, esses indígenas, eles não tinham contato com a medicação como a gente tem hoje, né? Eles não tinham contato com médicos. E outra, eles não tinham contato com outras pessoas que tinham vindo de fora e que tinham, na verdade, essas doenças. Então, tudo isso, para eles, era muito novo. E o fato de ser novo fazia com que fosse o quê? Fatal. Então, assim, a gripe acabava matando os indígenas por conta disso. Porque eles nunca tinham tido doenças desse tipo. Então, tudo parecia o quê? Tudo era, na verdade, muito maior. Tinha uma proporção muito maior. E eles sofreram muito com isso aí. Bom, atividade de quarta-feira, né? Lembrando para vocês o seguinte, que a atividade é uma atividade que é a lei de educação e que não existe uma obrigatoriedade do professor fazer outra atividade com vocês. Ele pode escolher uma outra atividade. Não cifra, uma atividade irá para vocês, certo? Ou essa, ou uma outra atividade. O importante é que vocês façam. A pró, meu professor, não mudou, mas eu quero fazer. Fazer no seu caderno, faz anotação no seu caderno. Mas se o professor disse que você não deve fazer a atividade, ele vai ter um bom motivo, que ele conhece a forma dele muito melhor do que a pró e está falando aqui com todos vocês ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos lá. População indígena no Brasil, né? E aí? Olá, criançada. Vamos aprender um pouco sobre a história da população indígena no Brasil? Bom, na época da invasão portuguesa, liberada por São Pedro Álvares Cabral, por volta do ano de 1500, estima-se que a população indígena era mais de 5 milhões na região, que hoje chamamos de Brasil. Dos vários povos que existiam na época, muitos foram totalmente extintos. Tanto por causa da terra, com os colonizadores, quanto pelas doenças contagiosas trazidas pelos povos europeus. Continuando aqui, apesar dessas diferenças em termos de quantidade, o número de índios no Brasil vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Em 1991, o total era de 214 mil habitantes indígenas, o que representa um aumento de 205 entre esse ano e os dito atuados. Mesmo assim, eles representam apenas 0,5% da população brasileira. Ou seja, imagine só, de 5 milhões cair para 214 mil. Então, fica aí a pergunta. 5 milhões é maior ou menor do que 214 mil? Menor, né? Ou é maior? 214 mil, gente, é muito menor do que 5 milhões. Certo? Então, foram muitos indígenas que foram mortos. Bom, através do pequeno desenho animado, descubra como se deu o primeiro contato entre os portugueses e os índios tupis no Brasil. Assistindo ao vídeo, acessando o link, tem o link na atividade, mas agora eu vou passar o vídeo aqui para você. Certo? Tchau, tchau. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas Era cabral achando que aqui eram as índias E sem querer querendo no Manaus ele atracou abaixou as velas E aqui se apresentou Olá, eu sou Cabral Você quem é? Sou indígena Aqui, sou morador Caço vivo nessa terra verdejante cheia de cor E assim se fez um laço um passo ao futuro Adentrando as matas Desbravando seus costumes Tupi Guarani Tupi, Tupi, Nambá Tupi, Miquim Caeté, Potiguar Todos os falantes da língua Tupi mostraram a Cabral a cultura daqui Homens, mulheres cada qual com função pesca e caça cozinha artesão Muita cultura a gente a trabalhar Já existiam antes de Cabral chegar Assim nem tudo foi tão tranquilo Muitos sofreram Outros resistiram Hoje sabemos da contribuição Desse encontro pra nossa nação E assim quando Cabral aqui chegou viu as maravilhas e belezas dessa terra O grande povo que aqui havia Porém nada ficou como era Muito se perdeu com as guerras as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas e que o índio muitas vezes não suportou Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala nossas casas e em toda nossa vida Bom, agora com a ajuda da sua família leio o texto já leio o texto com vocês e observo atentamente o mapa abaixo da espontatividade não só leio o texto mas a gente viu um vídeo agora que falou sobre a invasão dos portugueses chegada dos portugueses que não foi uma chegada amigável e aí durante o vídeo vocês perceberam essa luta dos indígenas na verdade eu não dei o território dele que agora a gente vai ver tem um mapa aí que é um mapa do Brasil e aí ele está todo coloridozinho e dentro desse mapa ele fala o seguinte quem habitava qual povo indígena habitava cada uma dessas regiões né bom questão 1 qual o título do mapa qual o título do mapa porque tem esse título lá no topo do mapa vamos ver ó povos indígenas no Brasil na época da chegada dos portugueses né então isso é o título o que que é o título o nome que se dá ao mapa bom o que o mapa está representando ele está representando o que ele está falando sobre o português português ele está falando sobre os indígenas ele está falando sobre o pera de santana o que que esse mapa está falando que é são brentes mas um x na alternativa que apresenta os dois maiores povos né que habitavam o Brasil na época da chegada dos portugueses quem eram desses três aqui ó então aqui quem eram desses três desses dois quem eram os dois povos na verdade que eram os maiores na verdade na época da chegada dos portugueses questão quatro quem liberou a invasão portuguesa no Brasil quem foi a Pró já falou sobre ele aqui falou nessa aula quem liberou a invasão portuguesa no Brasil questão cinco de acordo com o texto muitos povos indígenas atualmente já não existem mais quais as causas da sua extinção né por que esses povos indígenas já não existem mais esse a Pró inclusive falou aqui que teve as batalhas que teve um outro motivo que trouxe a morte desses povos indígenas qual for colocar aqui nessa questão certo e eu mostro um recadinho sempre lavem o que as mãos lava as mãos certo usem álcool em gel olha lá a propaganda ele tá com assim ó usem álcool em gel e usem o que máscara se mantenham bem guardadinhos em casa tá vai chegar o momento pra gente se reencontrar e aí a gente vai fazer aquele abraço bem apertado vai ficar tudo bem tranquilo com a gente certo mas por hora fiquem bem guardadinhos se cuidem a Pró tá se cuidando o Anderson tá aqui se cuidando também um cheiro beijo da Pró pra vocês e até a nossa próxima aula